Me diz aí como o Dona Enriqueta passou a noite. Muito bem, tranquila. Às seis eu tirei o soro e ela ainda não tinha acordado. Depois de dar alta ao Jesus, eu vou lá acordá-la. Tá. Quem dera que ficasse dormindo, porque... Não quero nem imaginar o barraco que ela vai aprontar por você ter casado com a Sandra... ...sem a aprovação dela, não é? Espero que ela reveja essa atitude, porque... ...do contrário, isso afetaria muito mais a Sandra. Pois é. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, Valentina? Não pensei te ver por aqui. Bom, o doutor é tão profissional que na sua noite de nobses passou cuidando do Jesus. Fazer o quê, né? A profissão de médico é assim mesmo. Que bom que você chegou. Já vou dar alta ao Jesus. Que boa notícia. É. Me acompanha? Claro, claro que sim. Com licença. Bom, é assim uma antipaticona, metida. Não, não é. E então, Jesus? Jesus, seu enjoo já passou? Mais ou menos, patrão. Mas já vai passar. Vai ver só. Jesus, olha quem veio te visitar. Oi. Oi. Oi, dona Valentina. Ah, mas você está lindo, Jesus. Olha, esse beijo é em nome da Benita. Esse outro é em nome da minha tia Isabel. E esse é em nome da professora Gabi. Ah, e esse é em nome da professora Gabi. E esse é em nome da professora Gabi. E esse é em nome da professora Gabi. Nunca tinha recebido tantos beijos. Viu, patrão? Vi sim, Jesus. Eu vi. E por favor, João. Não deixe Jesus subir em árvores altas, nem construções, nem nada parecido. Entendeu? Não se preocupe, doutor. Nem louco. Eu volto a deixar ele subir no lugar alto. Não é mesmo? Bom, e não se esqueçam de trazê-lo para um novo exame, por favor. Ah, sim, claro. Nós não vamos esquecer, senhora. Aqui estão as recomendações que você tem que seguir ao pé da letra, por favor. Obrigada, senhora. De nada. Eu vou buscar a caminhonete que ficou parada daqui perto. Mas, doutor, e no restante o meu filho pode fazer tudo como de costume? Pode sim, Tereza. E também vou poder andar de bicicleta? Claro que pode. Então, por que não me dá uma? Ai, filho, já começou com as suas gracinhas. Vamos embora. Peraí, cuidado. Devagar, tá? Vai. Com licença, até logo. Vai com Deus. Com licença. Claro. Com licença. Valentina. O que você quer? Falar com você e dar uma explicação? Não, não perca o seu tempo. Não. Valentina, por favor. Espera um instante. Para quê, José Miguel? Para quê? É... Muito importante para mim... Patrão José Miguel, estamos esperando você para voltar para a fazenda. Tchau, Tereza. Cuida do seu irmão. Aham. Tchau, Tereza. 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 Obrigado.